Então, duas grandes equipes, Dida de um lado, Miller, outro grande jogador de futebol. Olha, o futebol me proporcionou, como o meu sonho ser jogador de futebol, mas que eu não alcancei, poderia ter sido um jogador mediano, eu, sem dúvida nenhuma e sem falta de modéstia, eu fui um árbitro da elite do futebol mundial, me proporcionou estar do lado de grandes craques. O Ronaldinho Gaúcho, Messi, Zidane, Fenômeno, Ronaldo, Fenômeno, Edmundo, Romário, aí o Miller, Kaká, Gamarra, olha o Silvinho aí. Então, grandes jogadores que eu tive o prazer de desfrutar do lado deles, olhando, porque hoje em dia se diz que é craque. O que é o craque? O cara dá três balãozinhos na bola, é craque. Não, pra mim, craque é o cara que antevê a jogada, que quando a bola vem pra ele já tem duas jogadas na frente que ele já pensou. É o cara que, quando o time tá precisando, chama a responsabilidade pra ele. Esse é o craque de futebol, no meu conceito. E eu vi isso de perto. Eu vi jogadores que tremi na hora de bater um pênalti decisivo, e outros chamavam a responsabilidade pra eles. Então, isso eu convivi. Graças ao patrão velho lá de cima, como disse o Gaúcho, eu tive a satisfação de estar dentro do campo, e eu desfrutava. Eu dizia pros meus assistentes, bandeirinhas, né? Vamos entrar em campo, vamos desfrutar, vamos aproveitar esse momento. Nós estamos aqui porque nós gostamos de futebol. E aí, tu vê essa grande possibilidade aí no último jogo da minha carreira, dia 5 de dezembro de 2010, Fluminense e Guarani. Última vez que eu trilhei o apito profissionalmente, que eu sigo apitando jogos beneficiantes, isso eu fiz durante toda a minha carreira, e agora eu faço também, mas profissionalmente esse foi o último jogo. Então, o que passava ali, eu sabia que ali ia ser o último apito. Eu tava em plena forma física, tá? 2010. Mas era até 45 anos, eu não podia fazer mais, não podia adiantar. A FIFA estipulou que a idade limite era 45. Depois, em 2013, ela reviu a bobagem que tinha feita, e aí voltou a liberar. Hoje nós temos árbitro trabalhando com 50, 51 anos de idade. Mas naquela época, 45. Então, sem dúvida nenhuma, eu me orgulho e emociono muito com esse jogo, no Newton Santos, o último jogo, o último apito, não é da minha carreira. Profissionalmente. E aí Obrigado.